Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal. Olha aí, olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí. Uma noite maneira, sempre é bom beber uns gole, eu compro bastante, todas elas me dão mole, elas me querem mais que tudo, vocês veem que não tá fraco, tem mina que eu pego pra parar de encher o saco, recebo cada chaveco, engraçado que eu me acho, nessas mina tão fofo, não aqueto o facho e onde eu passo elas me olham, não param de me olhar, De tanto falar de mim, já tô meio que popular, agradeço a Deus, mas coisas boas estão próximas, tô super feliz, minha vida tá ótima, balada e amigos, bagunçar o tempo todo, tá chovendo mulher e eu tô passando rodo, junto com os amigos a gente sai, bebe e zoa, tô levando a vida da maneira que não enjoa, não perdoa nenhuma, nem novinha, nem coroa. Aproveitando a vida porque o tempo voa, aproveitando a vida porque o tempo voa, junta com os amigos a gente sai, bebe e zoa, tô levando a vida da maneira que não enjoa. Uma noite maneira, sempre é bom beber uns gole Eu compro bastante, todas elas me dão mole Elas não querem mais que tudo, vocês veem que não tá fraco Tem mina que eu pego pra parar de encher o saco Esse do cara dá chaveco, engraçado que eu me acho Essas mina tão foco, não aquieto fácil E onde eu passo elas me olham, não param de me olhar De tanto falar de mim já tô meio que popular Agradeço a Deus, mas coisas boas estão próximas Tô super feliz, minha vida tá ótima Balada e amigos, tá com sal o tempo todo Tá chovendo mulher e eu tô passando rodo Junto com os amigos a gente sai, bebe e zoa Tô levando a vida da maneira que não enjoa Não perdoa nenhuma, nem novinha, nem coroa Aproveitando a vida porque o tempo voa Aproveitando a vida porque o tempo voa Conta com os amigos a gente sai, bebe e zoa Tô levando a vida da maneira que não enjoa DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É, bebe e zoa Tô levando a vida da maneira que não enjoa Obrigado.